Oi, pessoal! Espero que todos vocês estejam bem. E hoje, a gente vai fazer a continuação do nosso marca-página. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar desses pedaços de tecido primeiro. Então, o que eu vou precisar? De um pedaço de elástico. Esse elástico, ele tem 29 cm, tá? Então, eu vou precisar de dois outros pedacinhos de tricoline de 8 cm por 13 cm. E o maiores, de 8 cm por 21 cm. E um pedaço de manta R1, também com a mesma medida, de 8 cm por 21 cm, tá? Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar pregar os dois pedaços menores e vamos colocar ele avesso com avesso. E vamos passar uma costura. Toda a costura que a gente fizer nesse marca-página vai ser de meio centímetro, tá, pessoal? Depois que a gente costura ele no meio centímetro, a gente vai dobrar ele pra dentro, colocando o direito pra fora. E vamos passar uma outra costura fechando aqui, tá? Com a medida de um pé de máquina. Olha como que ficou, tá bom? Ele é super simples de fazer e sem contar que é muito rápido. Então, a gente vai precisar primeiro cortar essas lateraisinhas, as pontinhas, tá? E aí, a gente vai precisar cortar todas as pontas de todos os pedaços de tecido que a gente vai usar, tá? Então, o que a gente vai primeiro fazer? Vamos unir esse elástico. Então, eu vou prender o elástico nas pontas de um dos tecidos maiores, tá? Depois que eu fizer isso, eu vou colocar... Olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Eu já prendi aqui, olha, como que ficou. E aí, eu vou fazer um sanduíche. Vou colocar a manta R1, depois o pedaço de tecido, olhando pra ele do direito pra cima. O pedaço que a gente costurou menorzinho, que é o bolso. E o que a gente passou a costura com o elástico, a gente coloca ele do avesso, tá? Então, a gente vai ficar olhando pra ele, fazer um sanduíche e a gente vai prender, costurar todo o contorno, deixando uma abertura na lateral pra gente conseguir desvirar esse tecido que tá do avesso, tá bom? Isso tudo com a margem de costura de meio centímetro, tá, pessoal? Então, olha como que ficou. Eu fui costurando toda a partezinha e já tirei o excesso da manta, tá? O que sobrou. E aí, agora, a gente vai desvirar ele. Olha como que ficou, tá? Então, a gente vai desvirar ele... E ajustar os cantinhos pra gente conseguir deixar ele já todo retinho, tá, pessoal? Ele fica super simples, super bonitinho e muito usual, tá? Então, você pode tá colocando na bíblia, colocando num algum livro que você goste, dando de lembrancinha ou até vendendo ele, tá? Aí, você pode também, com esse bolsinho, colocar uma caneta dentro. É super simples de fazer, bem fácil, bem prático e fica super bonitinho, tá? Depois que eu terminar de virar, olha, a gente vai fechar essa abertura, né? Onde a gente virou o tecido. Então, eu vou prender aqui e vou passar uma costura fechando aqui, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui, olha como que fica. Vou passar uma costura bem nessa pontinha. Eu já terminei de costurar e olha como que ele ficou. Ele ficou super simples de fazer, bem fácil. E a costura aqui na lateral, olha como que fica, super bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, pessoal.